Sou um caboclo calejado Já fui fuzileiro no pavilhão brasileiro Lá na terra do estrangeiro Voluntário fui lutar O mundo pode ser belo Mas o meu verde e amarelo Tá em primeiro lugar Já estive muita batalha Fui ferido de metraia Briguei no rabo de arraia E a coragem eu não perdi Da minha vida eu não ligo E até embaixo d'água eu brigo E um pelotão de inimigo Sozinho eu já aprendi Eu pago pra não brigar Mas depois que eu entrar Eu pago pra não sair Eu gosto da terra minha Por isso eu fui ser pracinha E eu nunca fujo da rinha Pra defender meu torrão Pra pegar no pau furado Não precisa ser estudado Basta ser decepinado Com fibra e coração Pois aqui comigo pode É ver gente falando mole No valor dos meus irmãos Lá nos campos italianos Eu vi sangue derramando Vi brasileiro avançando No ar toda aquela serra É uma folha de glória No livro da nossa história E o pessoal desta vitória Paguei morcaro na guerra Não me sai mais da lembrança O lugar onde descansa Os heróis da minha terra O lugar onde descansa E o pessoal desta vitória O lugar onde descansa O lugar onde descansa E o lugar onde descansa E o lugar onde descansa